Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulheres de Deus, mulheres abençoadas, lindas, cheias de graça, cheias de amor. Sim, você é cheia de tudo isso porque Deus tem isso para te dar todos os dias. Às vezes a gente não acha que está tão cheia de graça assim, né? Ou está tão bonita, ou cheia de amor. Mas eu estou aqui para te dizer, busca isso todos os dias. Porque eu tenho certeza que se você olhar com graça a sua vida, com amor, a vida muda, o dia fica diferente, fica mais bonito. Boa tarde para você que está aí nos assistindo. Onde quer que for, Deus te abençoe. Quero te convidar para entrar lá no nosso site e ver toda a nossa programação. Conhece lá, se ainda não entrou, conhece. Você que está aí em qualquer região do país, lá você pode saber onde tem a TV aberta para você assistir a Boas Novas e compartilhar com os teus amigos. Lá também você pode se tornar um semeador da Boas Novas. É aquele parceiro que nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus para onde quer que nós formos. Eu creio que a Boas Novas tem feito muita coisa diferente aí, levado e abençoado muitas vidas. E eu tenho certeza que você é aquele que Deus levantou também para nos ajudar nessa missão. Então às vezes assim, mas como Luana eu posso ser um semeador da Boas Novas? Entra em contato com a gente, ou lá pelo site, ou então pelo telefone. E a gente diz, um real por dia. O que Deus colocar no teu coração faz toda a diferença. A Boas Novas não é feita por grandes contribuições, não. São pequenas contribuições, mas que vão sendo somadas e vão abençoando, sem dúvida nenhuma, as nossas vidas e essa rede a ficar de pé e a se sustentar e continuar com essa missão. Entra lá no nosso canal no YouTube, tem todos os programas para você assistir inteirinho. E você também pode assistir novamente aquele programa que você gostou e compartilhar com seus amigos, familiares. Entra lá no nosso Facebook, curte a nossa página e também estamos no Instagram. Nesses dois, a gente sempre coloca ali o que vai ao ar. Então você, para saber o que vai passar na televisão, você ali, é só entrar lá nos nossos canais e você vai saber o que vai, qual é o tema, quem são os participantes que têm vindo aqui, os contatos deles. Isso é muito legal para você também entrar em contato com eles e ser abençoado. Gente, hoje nós vamos falar sobre algo bem de mulher, bem feminino. Eu sei que alguns homens já têm usado um pouquinho, mas é uma coisa que as mulheres usam e usam bem. Até aquelas que não gostavam muito têm usado, porque tem sido falado demais sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre as coisas de maquiagem, né? Sobre maquiagem. E para bater esse papo comigo, a Thalita Schmidt, ela que é maquiadora, quer dizer, advogada por profissão... Eu sou advogada por profissão, exatamente. Mas gosto de uma maquiagem, né? Gosto, adoro. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, obrigada por vir. Obrigada. A Ingrid Pistilhi. Isso, Ingrid Pistilhi. Maquiadora também aqui com a gente. Obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês pela oportunidade. Estão todas aqui com o estojo, né? De maquiagem. Bastante coisa. Vamos falar sobre esses estojos aí. A Dayane Alves também vai cantar aqui pra gente. Tudo bom, Dayane? Faz um tempinho já que tudo vinha aqui comigo. Faz um tempinho. A última vez que eu vim era a Tereza. Oi, com a Tereza. Que bom que você voltou. Mas sempre estou aqui contigo, né? Bom. Fala um pouquinho como é que tem sido o teu trabalho. Menina, estou nessa agitação, né? Cantando, fazendo meu programa na rádio também. Então, assim, ir misturando com o trabalho de profissão mesmo. Que eu sou formada em publicidade. Aí já é outra coisa. E aí vai essa coisa toda. E, claro, a maquiagem também. Eu vou te falar que essa semana andei fazendo. Que a gente não gasta com maquiagem, né? A gente faz investimento. É, verdade. Andei fazendo uns investimentos. Porque eu acho que vou fazer alguns vídeos daqui a pouco. Mas é isso. Graças a Deus. Já tem um canal no YouTube? Não, olha. Menina, eu tenho dois canais. O canal de música e o canal do programa. Aí se eu fizer mesmo, vai ser o terceiro. O canal de make da Daiane. Só Jesus na causa. Ah, gente. Para poder gerar conteúdo para três canais diferentes. Olha, tem que suar, demora. É, demais. Tem que trabalhar bastante, hein? Nem fala. E vamos ter lá na cozinha a Miriam Rocha, que vai fazer um bolo funcional de frutas. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada pela sua presença, viu? É um prazer poder apresentar alguma... A gente não vai maquiar, mas a gente vai se preparar por dentro para ficar mais bonita por fora. Verdade. E receber a maquiagem. Faz toda a diferença na pele, né? Comer bem. Pois é. Vitamina. Está com a pele brilhante. Acho que a maquiadora vai nos ajudar a posicionar isso. Mas acho que facilita, né? Obrigada, Miriam. Daqui a pouco eu vou aí para a gente receber... Aprender toda essa receita deliciosa. Bom, meninas, vamos falar então dessa questão do estojo de maquiagem. Eu sei que já mudou muito o estojo de maquiagem, né? Nossa. Há uns 10 anos atrás, não era como é hoje. Ele vinha compactado, né? Na realidade. Era tudo num estojo. Era uma única coisa que você tinha. Ele tinha todas as sombras, os blushes e tudo. Tudo que você usava. Tudo ali, é. O que você lembra que a sua mãe, por exemplo, usava? Nossa, a minha mãe... Era o rouge da maquiagem, né? É, exatamente. A minha mãe tinha... Eu lembro quando eu era pequena, que ela tinha esses estojos, igual a gente está falando, né? E tal. E ela tinha um, assim, que ela usou as sombras todas que tinham de cores neutras, marrom, bege, champanhe, não sei o quê. E sobraram as sombras azuis, verde, roxa, gente, que para mim eram as mais lindas. E eu queria se deixar, se eu ia para a escola com o olho, um verde. Um outro azul, eu adorava aquilo. Ou então, um verde, azul e rosa. Aquele colorido. É, exatamente. Faz um... Quanto mais cores, couber no olho. É, exatamente. Essa era a teoria. E eu lembro muito disso. Isso me marcou. Eu acho, assim, que foi uma das primeiras coisas que eu usei, assim, de maquiagem. Porque a inspiração de toda menina, né? De toda mulher. É um pouco a mãe. A mãe, exatamente. E aí, eu me lembro disso, assim, de brincar e tal com a maquiagem. Eu sempre gostei. Tem fotos e fotos lá em casa de mim. Toda maquiada, um blush rosão na bochecha, assim. Hoje é blush, né? Antigamente, como eu falei, era rouge. Exatamente. Ingrid, o que era antigamente uma maquiagem? O que a gente usava? O básico era maquiagem. O básico era sombra, blush, batom. O pó, né? Você tava lá, cara, né? O pó. É, o pó. Que não usava nada líquido, né? Hoje em dia... Era tipo um talco, né? Era tudo um pó. Usava uma coisa, assim... É, pó de arroz. É, pó de arroz. É, pó de arroz. Mas, assim, eu acho que tem uma maquiagem... Elas que já fizeram curso e tal, são maquiadoras profissionais, vão saber falar melhor. Mas a gente for olhar antigamente, a maquiagem dos anos 80... Eu acho, nossa, pra mim é uma maquiagem muito linda. Mas é tipo, as mulheres faziam mais aquele delineado, né? Batom vermelho e o rouge. É, os anos 80 foram marcados por um exagero, assim, né? É, de cores. Foi quando começaram a usar grita. A pele bem branca. Bem porcelana. E também tinha a questão da sobrancelha grossa nos anos 80. É. E hoje a gente marca bastante a sobrancelha. A volta. A sobrancelha. Mas, na verdade, nos anos 80 não era a sobrancelha grossa. Era a sobrancelha sem ser feita, né? Sem fazer, é. Ela era ali, é normal, é natural. É. É, hoje em dia não é natural. A sobrancelha é uma coisa que mudou muito na maquiagem. Ela é grossa, mas não é natural. Bem preenchida. É, exatamente. Bem preenchida. A sobrancelha mudou muito na maquiagem, né? Teve aquela fase que o bonito era aquela sobrancelha fininha. As mulheres faziam com lápis, assim, né? Só a pontinha do lápis. Fazia um risco, né? Essa daí é dos anos 70. É, exatamente. Teve a sobrancelha muito fina. E aí, depois, teve a coisa da sobrancelha natural, do jeito que ela era mesmo, sem nenhum design. Tá, meninas. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou querer ver esses estojos de vocês, mas agora eu quero chamar aqui a Dayane Alves para vir para cá, para esse espaço, para a gente cantar e adorar o Senhor com a música Dependência. Vamos lá. Ó Senhor, teu amor é o que tenho de precioso em mim Pois em ti, só em ti, eu encontro alegria pra mim Pois contigo eu sigo o caminho, não tenho em dia, mas vou olhar para trás Sou levado em dois braços Atraído eu fui Estarei onde quer me levar Ah, papai, eu chamai Eu me lanço em tua perfeita vontade E vou confiar no que dizes a mim Pois a tua palavra é verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Ó Senhor, teu amor é o que tenho de precioso em mim Pois em ti, só em ti, só em ti eu encontro alegria pra mim Pois contigo eu sigo o caminho, não tenho em dia, mas vou olhar para trás Sou levado em dois braços Atraído eu fui Estarei onde quer me levar Ah, papai, eu chamai Eu me lanço e dou a perfeita vontade E vou confiar no que dizes a mim Pois a tua palavra é verdade É verdade Ah, papai, eu chamai Eu me lanço em Tua perfeita E vou confiar no que dizes a mim Pois a Tua palavra é verdade Ah papai, eu já dai Eu me lanço em Tua perfeita vontade E vou confiar no que dizes a mim Pois a Tua palavra é a Tua palavra Falar de maquiagem é bom, que é o tema de hoje Mas estar aqui na cozinha com a Miriam Rocha é melhor ainda Porque é só delícia, né? E o mais importante que é algo que tem fruta Que é mais leve, né? Faz bem para a saúde Essa receita eu já estou curiosa para saber Tudo bom? Tudo bom Prazer estar aqui contigo Obrigada Fala um pouquinho do teu trabalho e como é que você faz Pois é Como as pessoas podem te conhecer Pois é, eu sou pâtissier, né? Pâtissier e chocolate Eu trabalho com cacau, com as propriedades da natureza Essa é a ideia de fazer um doce e um chocolate sem culpa Assim que tudo começou E aí eu vim a ensinar, participar de programas com vocês Enfim E a ideia hoje é fazer um bolo bem fácil Um bolo funcional Mas ele é um funcional do ponto de vista que você tem tudo o que você precisa Para um dia Para se manter Bela Se manter Alimentada Cheio de vitaminas, fibras Exatamente Ele tem a porção necessária por dia de fruta Porque às vezes a gente não tem tempo, né? Tem que cuidar da maquiagem, do visual, do trabalho Então esse bolo que eu preparei Ele é muito simples de fazer em casa Ele leva as porções necessárias de três porções de frutas Eu estudei ele como nutricionista Castanhas, granola Um açúcar do bem Que você pode escolher qual usar No caso aqui eu fiz um mix de mascavo com demerara Só para não ficar tão forte Pode usar o de coco, né? Pode usar o de coco, algum substituto A farinha de trigo integral Para quem está em alguma dieta de restrição de trigo Pode substituir Essa receita eu vou levar para casa, gente Isso Só tem um ovo Mas é importante porque tem a proteína do ovo E a gente tem as proteínas vegetais Das castanhas E eu coloquei um truquezinho, né? Um pouco de nibs de cacau A gente vai falar sobre os ingredientes aqui Eu tenho que colocar Mas é porque Acho que é importante falar sobre essa questão toda Sim, o mix É super interessante Mas a gente vai colocar aqui na tela para você Já está aqui na tela, né? Olha lá os nossos ingredientes Para fazer esse bolo funcional Integral de frutas Você precisa de castanhas picadas De 4 a 8 unidades Passas 15 gramas Canela em pó Uma colher de café Gengibre Uma colher de café Aveia Quatro colheres de sopa Que é mais ou menos 40 gramas Granola Também quatro colheres de sopa Linhaça Quatro colheres de sopa Farinha de trigo integral Uma xícara Mais ou menos 100 gramas E açúcar mascavo Uma xícara De 80 gramas Tem mais ingredientes? Tem aí um ovo Óleo Ou suco de laranja Que é meia xícara E vamos aí Frutas Que é banana, maçã Abacaxi Ou pêra Em 100 gramas E o fermento em pó Que é uma colher Uma colher de sopa Isso, uma colher de sopa Tá bom Então tem os ingredientes Deliciosos Vamos fazer? Tantas coisas Eu acho interessante Que muita gente Ela tem preconceito Sobre essa questão Do integral A primeira vista Na primeira prova Às vezes é estranho Porque não está acostumado Se você for Se acostumando Comendo Vira uma delícia Você começa até A não gostar mais Daquele outro Que é tão E eu acho que pensar Nessas propriedades Que tem o alimento Também é muito bom Porque faz bem Para a digestão Isso Eu falo que faz bem Para a alma E faz bem até Para o espírito Você tem que comer Alimentando a alma Depois o reflexo Vem no seu corpo E até na pele E na saúde Mas eu acho que você Vai criando as substituições Então por exemplo Eu coloquei linhaça nesse Mas se eu não gosto De linhaça E eu quero chia Coloca chia Não fica tão restrito Tá? A gente colocou Suco de laranja Ou óleos Para ficar mais leve Só o suco de laranja Se você achou O bolo ressecado Coloca um pouquinho De óleo Achei ótima essa ideia Então a ideia Ele é bem tranquilo Todo mundo consegue fazer E substitua Na mesma categoria Legal As frutas São três porções De frutas Inclusive você colocou aqui É um mix de castanhas Pois é De propósito Mas pode ser De repente só uma ou outra Só uma Que você tiver em casa Eu coloquei um pouco De nibs de cacau Hoje Especialmente Porque né Como eu sou chocolate E tudo Tem que ter um toque De cacau Porque é um dos super alimentos Legal Tá lindo ali Pra gente né Pois é Vamos degustar depois Aquela carinha Aquele bolo rústico Fica né Bem integral Então vamos fazer Porque eu acho que a gente faz Enfim Pro paladar Tem que ficar bom Pra fazer comida Não mas fica lindo Eu acho lindo assim Então tá Vamos fazer É super fácil A gente trabalha Só com o litificador Essa tampinha Ela fica bem fechadinha Exatamente Pra criar o vácuo E bater Então a gente começa Eu vou colocar As porções de frutas Primeiro Tá Na verdade Às vezes até aquela banana Que não tá Essa banana é aquela prata Né Essa é a prata Mas de repente Se é aquela banana Que não tá 100% já Que tem uma batidinha Pode ser Aí a gente pode aproveitar Ela fica mais doce Né Normalmente Fica só mais doce Exatamente Mas às vezes você não quer Mais levar na bolsa Leva ela em forma de bolo É a única coisa Que eu vou ter que pesar Tá Não se assustem A maçã já tá lavadinha A gente vai acostumando Depois que a gente vai fazendo Vai fazendo a prática Vai olhando Quanto é de cada fruta Olha bem simples Tá E hoje a gente vai Já Tu escolheste as frutas Que eu mais gosto Foi Aquelas que são mais fáceis Também de encontrar De guardar É Eu pensei no Que a gente tem Na geladeira É muito fácil A gente carregar Uma banana Uma baçã Por aí E hoje vai Um pouco de Damástico Tá Botei um pouco De damástico Porque Só pra já começar A variar Mostrar que é possível Variar Então aqui é mais ou menos 100 gramas Né Isso Mais ou menos Nada muito Olha como a gente vê Que é uma porção pequena Né Se não eu comeria Num lanche Rapidinho Pois é Esse bolo Vale dizer também Luana Que depois eu estudei Com a nutricionista E cada fatia dele Equivale A cinco pontos Do vigilante Do peso Já não se fala Mais tanto no vigilante Mas ainda é uma forma Bem legal De Emagrecimento Né Agora tá indo o açúcar Vou colocar A farinha Lá em casa Eu tô usando até O açúcar Demerara Eu também fiz o mix Eu não coloquei Esse que tu colocaste É o mascavo Né Eu misturei um pouquinho Porque tem gente Que me diz que o mascavo Fica muito forte Eu misturei o coco Aqui a granola Com a demerara Sim Funciona E ficou uma delícia Até pra doçar café Fica Fica ótimo Deixa eu pegar aqui Pra eu te ajudar Vai a linhaça Que é muito bom Pro intestino Mulheres São sensíveis Perfeito As castanhas Vale uma dica A gente pode colocar As castanhas no final Como eu vou colocar agora Ou a gente pode Se você se incomoda Com os pedacinhos No bolo Você pode Dar uma quebrada nelas Ou colocá-las antes E pulverizar Eu gosto do pedacinho Então Aquela crocância Quando você pega Uma fatia Então eu vou dar Só uma ajudada Aqui pro liquidificador Só isso E libera um pouquinho Essa Os óleos Essenciais dela também Vão ser liberados No forno Gente Esse bolo Você faz super rápido E coloca pra Na bolsa Tem receita aqui gente Eu vou levar pra casa Essa receita Com certeza Castanhas Já foram A gente tá Cuidando da saúde Isso Agora os temperos Vale dizer que os temperos Não são só pro palato Eles também são ativadores Do nosso metabolismo Por isso eu escolhi O gengibre e a canela Mas pode alterar também Ou até suprimir Caso você não goste deles É uma colherzinha de café Isso Que é a mesma No medidor em casa A colher de chá Canela E dá Todo um toque especial A pessoa come Ela não entende direito O que ela tá sentindo E fica aquele gostinho Que você falou Do rústico né Só O ovo E só Agora a gente vai bater Ah Não posso esquecer Do fermento né Senão o nosso bolo É verdade Eu já pesei ele tá Dez gramas Mas é uma colher de sopa Tranquilo Pronto Todos estão aí Tem coisa mais fácil De fazer né Bolo de liquidificador né Toda mulher adora Rapidinho Tá Vamos lá Vou dar mais uma batidinha Tá Fica uma massa bonita Grossa Fica né Fica uma cor bonita Foi? Foi Já bateu Já virou um creme Pra assar Eu fiz um truquezinho Que facilita pra todo mundo Uma forminha Dessas padrões de pão Né Eu coloquei um papelzinho Eu cortei um papel Papel manteiga né Papel manteiga Coloquei Isso fica bem mais fácil Na hora de desenformar É só puxar Isso Tá E aí Eu coloquei um pouquinho De óleo Na lateral Só isso Tá Nem precisa untar Não Nada de untar Enfarinhar Não precisa mais nada Só que eu tenho Soltar ele Olha essa massa Olha que linda E olha o perfume dela né Cheiro de frutas Se você optar pelas frutas cítricas Fica muito bom com abacaxi Você falou do abacaxi né Abacaxi você pode colocar raspinhas de limão Dá aquele refrescou assim No verão pra mim Toda especial Toda especial Olha que linda Essa massa vira aquela ali né Olha como ela cresce É por isso que eu não tô enchendo muito Na verdade dá ainda pra fazer um cupcake do lado Dá uma sobrinha Pronto Ali dá pra tomar a semana inteira no café da manhã né É Num lanche ó Dá umas duas três Umas dez porções Dependendo da fatia Eu acho que umas oito Oito né Oito mais ou menos A cada uma Aí pode equivaler a cinco pontos do vigilante do peso Pronto É isso A gente vai agora colocar no forno Forno pré-aquecido Forno pré-aquecido 180 graus Mais ou menos uns 20 minutinhos O teste da faca quando sair sequinho Aquele básico do bolo Perfeito Aí gente Nosso bolo maravilhoso De Que ele é integral Né Com frutas Funcional Pra fazer bem pra saúde Pra alma Pro espírito E a gente volta então né Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente volta Então tá Vamos lá Voltamos aqui Depois daquela receita deliciosa Eu tô doida pra comer Vocês Não sei se vocês estão nessas eras difíceis De integral A gente tava assistindo vocês aqui A gente tá falando só de gordice Ainda bem que era integral Pra tá Inspirando a gente Eu já roubei a receita De tá aqui comigo Bom Agora a gente vai conversar também De uma coisa super legal Que é sobre maquiagem Por mais que a mulher Por mais que a mulher Ela não entenda muito Geralmente ela tem pelo menos Ali um blush Pra dar aquela saúde Batonzinho Todo mundo Ela já tá se postando A menina com um aninho Dois aninhos Já quer batom Já quer Outro dia eu tava no restaurante Aí tinha uma menininha assim E ela passou com uma bolsinha Toda brilhosa De glitter Eu falei Nossa que linda a sua bolsa Aí ela Ai tia Quer ver o que tem dentro Aí ela abriu assim Tinha assim uns 50 batons Dentro da bolsinha da menina Todas as cores de batom Todos os tons de rosa Tinha dentro da bolsinha Então assim As menininhas já Eu sei porque eu tenho Uma menininha de 6 anos Pois é E ela quer tudo Ela quer fazer tudo Ela já tem Aqueles tubinhos de gloss De batom Elas já gostam Vai na farmácia com a mãe Pede pra comprar E agora tem muita maquiagem Pra criança Acessível também É E quando a gente era pequena Era aqueles de formato de coração Vocês lembram Aqueles que poderiam dar De formato de coração E aquele batom Que encaixava um no outro Assim Que era um tubo assim Com vários encaixados Hoje em dia Tem muito Eu falo pra sala Que ela só pode brincar De se maquiar Maquiagem pra criança Não é uma coisa séria A criança ficar Querendo sair de casa Maquiada Mas senão A gente brinca de maquiagem E criança tem que ser criança Né Tem que ser criança Tem que ser criança Mas vamos falar do estojo Eu quero saber aqui Como é que é esse estojo O que é que tem nesse estojo No meu caso Eu tenho uma profissão Que me faz ficar na rua Durante muitas horas Vamos falar Que ela é advogada Eu sou advogada Tenho meu escritório E aí eu acabo Às vezes emendando O dia a dia O meu trabalho Às vezes eu saio direto De uma audiência Pra um evento Pra alguma coisa Um aniversário Um happy hour E essa é a realidade Na verdade É a talento De todas as mulheres Exatamente Eu já cansei de maquiar no carro É quem nunca Então assim Eu trouxe aqui Um exemplo Do que eu tenho Dentro da minha bolsa Essa minha bolsinha Ela é já exagerada Tem gente Ela já é grande Tu coloca dentro da tua bolsa Ou tu põe Não, eu ponho dentro da minha bolsa Ou então fica no porta-luvas do carro Mas tem como a gente reduzir Só que aqui dentro Eu tenho o que eu acho O básico Então tem Ainda tem Tudo aqui dentro Mas eu acho que o legal É a gente fazer a maquiagem Em casa Base, pó, corretivo Que a gente costuma usar Você tava falando aqui Você não consegue mais sair Sem o contorno Nem o iluminador O que eu faço muito É fazer a maquiagem em casa E aí você deixa uma bolsinha Dentro da bolsa Só com alguma coisa Que você possa retocar O batom que você tá usando no dia Às vezes um bronzer Eu gosto muito de ter sempre um bronzer Como esse aqui Esse aqui meu Como vocês podem ver Está bem usadinho Bem surradinho Mas eu gosto de ter Porque você pode dar uma retocada Tanto no contorno Eu sinceramente acho que Um bronzer Um bom bronzer Com uma cor bonita Dispensa o blush Então é um produto a menos Pra você ter E você pode usar ele Se você tiver um pincelzinho Ou até mesmo com o dedo Ele mesmo Você pode usar na pálpebra Pra fazer um côncavozinho Aqui Dar uma certa profundidade no olhar E aí você já revitaliza A sua maquiagem Que você tava No dia a dia Um pó Porque a gente às vezes Vai ficando com a pele mais oleosa Conforme as horas vão passando Quem tem a pele oleosa sofre A minha Parece que escorre óleo Assim Pois é Você faz a maquiagem Daqui a pouco Já tá tudo brilhosa Pode contar no relógio Duas horas Tá brilhando Assim De uma forma incrível É legal ter um pó também Só pra você dar aquela Tá Ingrid Ela já passou aqui mais ou menos Como é a correria dela No dia a dia Como é que ela coloca isso em prática Pois é Fala um pouquinho Eu gosto de ter tempo Porque eu gosto de fazer com calma Eu gosto de levar bastante coisa Até porque também você trabalha com isso E você é o retrato É O espelho da minha profissão Apresenta isso E sempre tudo bem limpinho Gente Higienizar sempre Maquiagem tem que ser limpinha Porque você acaba estragando Você acaba perdendo produto Com muita facilidade Se você não cuida Você viu que eu acho Um dos segredos de maquiagem Gente Eu vou contar pra vocês Não deixa cair no chão Já mais Que dor no coração Porque realmente Quebra Dá pra recuperar A gente sabe que pode colocar Um ar no liquidão Dificilmente a gente faz isso Não é bom Então muito cuidado Não deixa cair no chão Não é bom Que dor no coração Quando cai no chão Já cai uma base minha Daquela no chão Novinha Estourou E ainda quando o pote É de vidro e ele quebra Estourou Então de vidro Dessa mesma Sabe quando quebra O pó Mas você consegue reutilizar O pó quando ele quebra Mas a base já era É verdade Vamos lá então Fala pra gente Como é que é Esse passo aí Então Eu trouxe um pouco de tudo Pra fazer uma preparação De pele legal E uma maquiagem pro dia Trouxe a base Que ela é de alta cobertura Só que eu trouxe também Um líquido Que você consegue misturar Pra deixar ela mais leve Porque nem todo mundo gosta De fazer maquiagem muito forte Dependendo do dia E da ocasião Você pode deixar Laminas pesadas É Então uma base Com alta cobertura Já Pode ir pra qualquer evento Um passo principal É a hidratação do rosto Que pra pele ficar bonita Tem que ser cuidado É Não adianta Você pode usar A melhor base do mundo Tem que ter Sabe o que acontece Principalmente agora no inverno No verão também Tem um outro problema No inverno É porque a pele Fica mais seca Então você precisa hidratar mais Senão ela vai ficar Toda craquelada Em algumas áreas É verdade No verão também Já no verão É por causa Que você pode começar A despelar Por causa do sol Pega o sol E os poros Ficam muito abertos E a oleagidade Da pele É maior É maior E o hidratante Ele contém água Ele repõe água E a base Não tem tanta água Assim Se você não hidrata Não adianta Porque a sua base Não vai durar no seu rosto Então sempre hidrata Antes de passar a base Que a sua maquiagem Vai durar o dia todo Verdade Bem mais do que Eu acho que ajuda Eu acho que ajuda Sabe o que Até fixar Sim, claro Ele entra no lugar De um primer Tranquilo O primer é mais Para suavizar as linhas Fechar os poros Os poros Isso Iluminador, né? Porque iluminador Não sai da bolsa Iluminador é uma novidade Para muita gente Tem gente que não sabe O que é isso E tem medo de usar É uma tendência A gente estava falando De como a maquiagem mudou Nos últimos tempos De um tempo para cá A maquiagem está ficando Muito mais iluminada, né? Bom, a gente já falou Bastante coisa agora Mas a gente vai voltar Para falar um pouquinho mais Viu, gente? Não sai daí! E aí? Como é que está O teu estojo de maquiagem? Está mais ou menos assim Como a gente está falando Tem tudo o que a gente está dizendo? Ou você perdeu alguma coisa? Bom A gente ainda vai conversar aqui Bastante Então anota aí Pega um lápis Pega um papel Anota aí as dicas De repente Para a gente correr ali na farmácia, né? E comprar o que está faltando Para ajudar Para facilitar a vida Na hora de maquiar Às vezes acontece isso, né? A pessoa acabou o lápis Ou não tem apontador É Ou então não tem aquele cotonete Algumas coisinhas E é bacana isso A gente conferir, né? Poxa, será que está tudo certo? Porque na hora que você vai se maquiar Geralmente está com pressa Exato Aí acaba falhando alguma coisa Mas eu acho assim Uma coisa muito legal da maquiagem É sempre as misturinhas Que a gente gosta de fazer Então assim Se faltou lápis Você consegue com um pincel E a sombra Substituir o lápis Exatamente Minha dica ainda é Molha esse pincel Exatamente É um rímel Exatamente No rímel é Que vai ficar até a prova d'água O lápis, então É até melhor Passa para a gente Então as tuas dicas Então faltou corretivo A gente vai fazer o que? Vai misturar a base com um pó Que vai deixar a base um pouquinho mais grossa E vai dar cobertura de um corretivo Então isso aí você já consegue cobrir Limpeza de pincel Que a gente sempre tem que fazer Como é que limpa o pincel? Então eu sempre recomendo Isso é com um pedacinho de papel Porque o algodão Ele acaba soltando E solta as fibras É, tem Exato Tem um próprio higienizador Que ele vende Em qualquer canto agora Que é um líquido Que você vai espirrar no papel E você vai esfregar o seu pincel Em movimento circular O pincel ele tem que ser limpo sempre Assim que você acabou de usar Você limpa O papel que tem uma texturinha Talvez seja melhor Tipo papel toalha de cozinha Que tem aquelas bolinhas Eu acho que Aí eu já vi É super rápido Você limpa Tem até um silicone Que você compra Que é cheio de preço Aí é para lavar Aí lavar Você sempre lava De 15 em 15 dias Os seus pincéis Eu nunca lavei o meu Eu acredito Eu acredito Eu sou um pouco assim também É a realidade O que acontece Como é só Não tem desculpa né Tem que levar Eu vou aprender hoje Então Os pincéis assim Serda sintética Que são os que você passa Base, corretivo Produtos cremosos Eles são lavados Com sabonete neutro Você lava E viu que não E sabonete de criança Serve? Serve Aquele shampoo Jones É aquele né É aquele Aquele que a gente gosta Aquele de neném Aquele de neném Que não deixa o neném chorar E para produtos em pó Você usa shampoo Pode ser um shampoo neutro Desse transparente Porque eles conseguem tirar Eu deixo ele deitadinho Deitadinho No fresquinho Não precisa botar no sol Você deixa ele secar É o natural E a questão da esponja Porque assim Eu mesma gosto Não sei vocês De passar a base Com a esponjinha Essa aí Essa daí E tipo A esponjinha vai absorvendo Toda a base E eu sempre misturo A minha base Porque a base Que eu comprei agora Ela veio muito Ela nunca tinha usado Nova Então muito Assim Grossa Quando eu passei na pele Craquelou toda Eu falei O que eu vou fazer Acabei de comprar a base Vou jogar fora Não dá para usar Aí o que eu faço Eu só uso sempre Hidrato sempre Sempre uso água micelada Depois para tirar Enfim Cara Misturei com baby cream Aí Misturei a base Com baby cream Fica perfeito Então a minha base Sempre é Metade baby cream E metade essa base Mas a esponjinha Absorve tudo Para limpar Gente Tem Eu vi Eu aprendi esse truque Na internet A Ingrid falou De passar com o pincel Cada um tem um jeitinho Aí você passa Eu gosto muito da esponja Essa esponja Ela é para ser usada úmida Então você umedece Ela na água mesmo Na torneira Vai fazendo assim Deixa ela úmida Tira o excesso Tira o excesso da água E vai aplicando Com batidinhas a base E essa esponja Eu aprendi na internet Naqueles vídeos Que tem na internet E eu adorei a dica Porque realmente funciona Para você limpar Você pode Colocar um pouquinho De azeite Azeite de cozinha Um pouquinho de azeite E detergente E põe ela embaixo da água E vai apertando Você vai ver que vai sair Aquele caldo Da cor da sua base Assim Aquela coisa E a esponjinha Vai ficar limpinha No final Aí é só botar Para secar também Como põe o pincel É no caso O azeite já é Desnecessário Porque a base Ela já é um pouquinho Gordurosa Se você pôr óleo Na sua esponjinha Pode dar mesmo Então pode ser só o detergente Só o detergente Ele vai limpar Tranquilo Sai tudinho Você deixa de molho Assim um minutinho Depois você aperta E já tá limpa Eu acho que o legal também De falar que ela tava falando A respeito da limpeza do pincel Se você lavar o seu pincel Pra nunca botar ele assim ó Em pé Porque a água que tá aqui Nas cerdas Vai escorrer E vai descer E esse cabinho aqui embaixo Ele é feito de madeira A madeira com água Ela vai inchando Vai ficando podre Vai estragar o seu pincel Porque uma hora Vai soltar essa parte de cima Do cabinho Então você vai acabar Perdendo o pincel O interessante é lavar E deixar deitado assim Ou tem gente que tem Um secador de pincel O secador de pincel Deixa ele assim Que o ideal é ficar assim O secador de pincel Ele é um suportezinho Que faz assim E o pincel fica Nessa posição Que seria o ideal Mas não tendo Pode colocar em cima de uma toalha Assim E ele seca Indireitar as cerdas Pode ficar direitinho Você dá aquela penteadinha assim Uma dica É passar um condicionador Nos pincéis de pó Você passa o condicionador Porque aí o seu pincel Vai ficar molinho Se você lava só Com um sabonete ou shampoo Quando ele vai secar Ele fica bem durinho Sabe? Não é legal Gente, a gente tem um vídeo Que a gente gravou lá Em São José dos Campos Com a Boas Novas Com uma amiga A Danila Cola E ela vai mostrar pra gente A mala dela de maquiagem Vamos lá Eu tô aqui com uma maquiadora Profissional Que faz maquiagem aqui Para as irmãs da igreja E posta cada foto De transformação Do antes e depois Que vocês vão ficar De boca aberta Mas pra fazer toda essa maquiagem Não é pouca coisa não Que tem que ter E como o tema de hoje Do programa É mala de maquiagem Literalmente Ela está aqui Com uma mala E eu vou apresentar pra vocês A Danila Cola Tudo é bom, Danila? Tudo é bom Graças a Deus Que bom te ter aqui Obrigada pela disponibilidade Eu falei pra ela Vamos gravar Ela falou assim Claro, na hora Tô aqui com a mala Como é que tudo começou? Eu já gostava de maquiagem Então Sempre tive vontade De fazer o curso Quando surgiu a oportunidade Eu comecei Eu já tinha algumas coisinhas Então eu falei Vou fazer Porque é uma coisa que eu gosto Legal O que que tem aqui? Aqui eu tenho umas coisas variadas Como tem o blush Tem pó Sombra Aqui é rímel Rímel Tem corretivo Tem iluminador Tem outros também aqui Pigmento Aqui já é a segunda camada É isso? Isso Tá Bases também tem aqui De vários tons Tons mais claros E tons mais escuros Aqui são os pincéis Maiores E esses são os menores Mais uma camada Mais uma camada Que tem batom Né? Que eu tenho Deixo batom Lápis pra batom Também tem aqui Várias cores Vários tons Então é uma cor que eu gosto Aqui embaixo tem também As bolsinhas Olha que bolsinha Isso Hidratante Isso aqui é o que? Fixador Spray, né? É, fixador spray De maquiagem Isso Pra finalizar, né? É Tem álcool pra estrelizar pincel E tem os cílios Os cílios E tem vários Então pronto Agora a gente vai partir Pra uma outra etapa Que a gente vai falar Eu fiz o desafio pra ela Vamos fazer o seguinte Escolher os dez itens necessários Básicos, né? Pra gente ter Porque a gente não precisa ter Essa maleta toda Sim Mas a gente pode ter uma bolsinha Que faz a diferença Então Essencial A pele estando já hidratada Tudo, né? Você ter o primer A base O primer é aquele que prepara, né? A pele É Pra uniformizar Pra ajudar na fixação também E aí você usa os tecidos, né? Sim, sim É Tem pessoas que gostam Pra base de pincel E tem outros que gostam da esponjinha Né? Então é opcional Cada um se adapta com aquilo que gosta Verdade Então a gente tem o primer A base É bom você ter uma paletinha de sombra Que tenha as principais cores Como preto, marrom E uma cor clarinha Né? Então eu sempre carrego essa daqui Que dá pra pessoa usar à noite Hoje em dia Sim Dá pra você fazer bastante coisa Né? Com essas cores básicas Você tendo o corretivo Um lápis preto Um batom nude Que também dá pra qualquer ocasião A máscara de cílios O blush E o pó O pó Geralmente eu gosto do pó Translúcido Porque ele dá pra retocar Que não carrega Ele já é um fixador também Então não precisa carregar o pó E fixador Ele tira aquele brilho Né? Tira também É ótimo Brilha fresh Sim Então pronto Tá aí os itens da Danila Quero agradecer a Danila E eu quero também Convidar você Que aqui de São José dos Campos Precisou de algum trabalho Né? Aí vai passar As informações dela Tem lá no Instagram Né? Fotos do antes E do depois Então Ela com certeza Vai na casa também Fazer maquiagem Ó Não precisa nem sair de casa É só Entrar em contato E ir pra festa linda e maravilhosa Obrigada Dan Obrigada a vocês Deus abençoe Uuuu Nossa Viu a mala? Gigantesca, né? Mas não precisa de tudo aquilo não A gente viu que as meninas Com a bolsinha, né? Ela passou ali Eu desafiei ela Com os 10 itens Então ali Acho que foi uma dica Muito bacana Eu quero saber de ti A gente conversou com elas ali Como é que é a tua maquiagem? Ah, meu Deus Bom Na cozinha A realidade é um pouco outra, né? A gente na verdade Não pode se maquiar no dia a dia A gente aproveita Quando vem fazer visita Só hidrata De repente O rosto com o rosto Pois é, só isso Um protetor solar Só Mas assim pra sair na rua Não, e quando você Vem visitar Aí eu vou no básico Porque a gente É o que vocês contaram, né? O dia a dia de cada uma Então eu faço Perguntando pra Indy Se eu faço certo Ela disse que sim Eu uso um BB Cream Aqueles bacheteiros Eu tava tirando as dicas Não, pois é É só uma basezinha Com BB Cream Faço o olhinho E batom e foi Mas ela tá linda E o bronze Eu uso o bronze Que você ensinou Mas foi assim Enfim Intuitivo Foi intuitivo De mulher pra mulher Bacana É só assim Eu acho que é isso Acho que essa questão Da maquiagem também É a questão da prática Às vezes a mulher Você que tá em casa Eu não tenho muita prática Não faço Não sei fazer o delineado Sobrancelha que tá super em alta Também não sei Esse negócio de iluminar Não sei nem onde é que é É o que as meninas falaram Até a Daiane quer fazer Vídeos a respeito disso A internet tem muito Tem muita informação Hoje em dia E assim O lance é você Ver a informação na internet Aprender como é que faz E treinar Porque quem não treina Nunca vai saber Agora fora isso Entre em contato com a Danila Ou então aqui né Com a Ingrid Uma vez o maquiador me disse Que você tem que encontrar A sua maquiagem Então cada um vai te dando Um toque Exato E você vai né É isso aí mesmo Vai juntando as informações Que você vai aprendendo Com cada um no final Até porque ninguém conhece Melhor o seu rosto Do que você E você fazia rapidinho Quer dizer pra gente Que trabalha Você tem que fazer Menino O pop é bom Mas aqui a gente tá Com um bolo lindo E esse eu sei maquiar Né É Esse eu sei Olha Joguei uma grana Linha em cima Pra dar maquiagem Ele tá dourado Cheiroso 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 Incrível Vamos cortar pra ver Como é que é essa fatia Como é que é essa fatia Esse bolo Nós estamos curiosos E principalmente Loucas pra provar Vocês vão provar né E sem culpa E sem culpa Isso que é melhor né Não precisa De tanta maquiagem assim Só uma granolinha Ele fica com a corzinha Mais escura né Olha A banana proporciona isso E a canela né Isso Os ingredientes do integral Também Bem com cara de bolinho de vó E dá até pra fazer aquele Passar uma gelatina Uma gelatina Não Uma geléia Pode comer com geléia Uma calda de chocolate Você pode criar alternativas Porque as vezes a pessoa Tem dificuldade de comer assim Não mas é uma alternativa bacana Pra dar sabor ainda mais né E deixar ele ainda mais Apetitoso Pode servir pra gente Quanto ela serve aqui pra gente Eu quero agradecer As nossas meninas Que estiveram aqui Conversando com a gente Muito obrigada Tanita Obrigada Eu que agradeço Amém Pela dica A gente vai precisar de uma advogada Que viu Aí você retorna Não eu retorno sempre Eu adoro vir aqui Pra gente conversar sobre outros assuntos Ingrid também Muito obrigada Ela aqui é maquiadora Então você pode entrar em contato Aqui do Rio Você vai também nas casas Fazer laquiagem Vou até o domicílio Todo o Rio de Janeiro Todo o Brasil Então pronto Tá aí E também a Daiane Alves Obrigada Eu que agradeço Eu sempre volto aqui Essa voz linda Que vai cantar aqui No finalzinho do nosso bloco E muito obrigada Miriam Por essa receita deliciosa Viu Pois é Quando precisarem Quando quiserem aprender A gente consegue fazer Com grupos também De mulheres E eventos Juntos Vamos maquiar Maquiar a vida Eu quero agradecer Também a nossa parceira A Fairos Que ela Além da maquiagem Que deixa a gente mais bonita Porque a gente pode Com a maquiagem Ficar com uma cara De saúde Ou então Ficar com uma cara De mais mulher Né A gente pode ficar Aquela cara Mais Sensual Né Pra noite Pra dia Faz toda a diferença No look Mas também Os nossos acessórios Fazem Então a Fairos Ela que vem Tô aqui usando Um colar Um anel E o brinquinho Até combinando Inclusive a gente vai fazer Um programa sobre isso Gente E faz também a diferença Né Eu acho que se a gente Olhar pros detalhes Obrigada a Fairos Em contato Entre em contato Com eles Lá Tem peças lindas Já usei várias No meu Instagram Tem muitas fotos Dos acessórios Também que eu uso Deles E faz toda a diferença Muita Ai mulher adora Né gente Quem não gosta De um acessório De uma bijuteria Vamos aprendendo Vamos aprendendo Enquanto isso Então um beijo Também pra você Que nos assistiu Deus abençoe Continue aqui Com a Boas Novas Muito obrigada Vamos de boa música Pra fechar esse bloco A gente vai aqui provar E você vai lá Cantar daqui a pouquinho Gente que coisa Vou cantar e vocês comem A gente vai lá A gente vai lá Minha alma Não quero perder tempo Com coisas Tão banais Quero estar No centro de Tua vontade Quero te adorar De todo meu coração Senhor eu quero estar Em santidade Quero declarar Pra todo mundo ouvir Senhor eu vim aqui Só pra te adorar Senhor eu vim aqui Só pra te exaltar Senhor eu vim aqui Só pra te adorar Senhor eu vim aqui Só pra te exaltar Senhor eu vim aqui Só pra te exaltar Te amo Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma Não quero perder tempo com coisas tão banais Quero estar no centro de Tua vontade Quero Te adorar de todo o meu coração Senhor, eu quero estar em santidade Quero declarar pra todo mundo vir Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo